eu peguei o jeito aqui de voltar esse índio na transição sem errar nenhum eu voltei três aqui na sequência e vou passar para vocês essa dica dica rápida aqui no canal para quem está tentando sair da transição tipo essa aqui tentando sair de índio não está conseguindo a o que eu estou fazendo aqui agora estou eu estou jogando bem o pé da frente então a hora que eu chego eu chego na borda eu já empurra rapidamente o pé para alinhar um alinhar o shape deixar bem paralelo com o solo e dessa forma tem dado certo essa 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 esse jeito aqui de jogar rapidamente de empurrar o pé rapidamente para alinhar o skate com com o solo está me fazendo acertar quase todos vou voltar um aqui agora para vocês verem essa noção sem cortes está pode contar e as nuvens as duas vão estar passando passarinhos deixar que pegar um pedaço a rampa aqui um pouquinho mais alto que eu estou subindo sabe é modéstia assim aí agora vamos lá sem cortes eu não sei se eu errei esse só porque eu liguei a câmera o que eu tentei sair muito alto o que eu puse o corpo para trás demais não posso que o corpo para trás mas é sério estava acertando todos aqui foi só ligar a câmera aqui eu errei esse tá entendendo fazer mais esse aqui agora sem cortes vou tentar corrigir esses defeitos então não deixar o corpo para trás chutar ó saiu já ponho já empurro o pé da frente para deixar o skate paralelo e o corpo tem que acompanhar agora é questão de honra vai é possível voltei três suave assim bem alto agora não consigo voltar só porque eu liguei a câmera será que é isso só porque eu tenho obrigação de acertar eu vou errar agora foi só esquecer de você deu certo só que esse aqui não ficou paralelo igual igual estava ficando ele ficou um pouco assim se você observar aqui no replay o nose ficou um pouco para cima ainda foi alto assim não foi tão baixo só que não ficou como eu queria e igual tava saindo antes o skate paralelo empurrar rapidamente aqui ó e tentar mais esse então só para ver se desencana né vou esquecer de você de novo E aí sem brincadeira não é mentira não é mentira hora que eu tava perto da ramba caiu um suor aqui no meu olho e atrapalhou visão por isso que eu errei é sério se você não quiser acreditar em mim tudo bem pode ser mas que foi cara caiu uma lágrima lágrima não lágrima não suor aqui ó ó essa espuma aqui ela enche de suor e aí bateu no olho aqui me fez pra me fez atrapalhar não me fez perder me atrapalhou me fez perder o jump mas agora hein sem a desculpa desculpa não sem a questão da do suor no olho E aí 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 Bem, não, melhor ir embora trabalhar, porque já foi, já curti aqui, foi ótimo, inventa não, Jasiel. Amém. Amém. Amém.